Liberdade de expressão, onde é que termina uma e começa a outra? Aqui nós estamos conversando no estúdio com o presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Paraíba, Franklin Soares, e também com o professor e cientista político José Artigas. A OAB lançou uma nota de repúdio em relação ao programa, a última, aliás, a primeira tentação de Cristo do grupo de humor Porta dos Fundos e chamou a atenção, doutor Franklin, porque a OAB sempre defendeu as liberdades individuais e coletivas também. No que é que o Porta dos Fundos ofendeu mais? Quais foram os itens desse programa tão polêmico que ofenderam mais a fé cristã? E, aliás, o senhor disse que todos os credos, na verdade. Se a gente for analisar o filme, a gente vai perceber que houve um excesso com relação à liberdade de expressão. Todos os nossos direitos constitucionais, direitos fundamentais garantidos pela Constituição, nenhum deles é absoluto. É bom que ressalte isso. Todos eles são relativos entre si. Então, numa situação, num caso concreto, aquele direito constitucional, ele será relativizado. Aqui, a discussão é sobre liberdade de expressão e liberdade religiosa. Mas todos os direitos que estão ali são relativizados. Por exemplo, direito à propriedade está na Constituição, mas ele é relativizado no caso de interesse para o público. Haverá uma desapropriação? Por exemplo, você também não pode usar o seu direito de liberdade para tomar uma coisa que não é sua. O nome disso é roubo, por exemplo. Então, essas liberdades têm um limite. Então, o caso aqui é exatamente onde é esse ponto, onde está um e onde está outro. No caso do filme Porta dos Fundos, a gente percebe que houve um claro excesso, quando, não pelo fato de ser um grupo humorístico falando sobre um tema religioso. Como o professor falou, esse grupo humorístico já fez outras sátiras anteriormente. Sátiras contra os muçulmanos, contra os judeus, contra os filhos de santos, inclusive. Mas o excesso é claro quando você percebe que, sendo um direito subjetivo, ele magoa uma série de organizações, de instituições. A gente está percebendo um Jesus Cristo nessas características que você colocou no início do programa. Também tem a relação entre Deus, José e Maria e outros elementos. Quando a gente percebe que, não só a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota, outras seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil emitiram nota, exemplo do Amazonas, se não me engano, Pará, eu não tenho certeza se piauí, emitiram nota também. O Fórum da Diversidade Religiosa, que congrega 25 denominações no Estado da Paraíba, também endossou a nossa nota. A Defensoria Pública do Estado também endossou a nossa nota. Então, assim, não houve um atingimento, não foi local. Perceba que outros religiosos de outras denominações também claramente se ofenderam. Mas não é curioso que só agora, quando se fala sobre Jesus, Deus, Maria e José, haja uma reação tão forte? Porque eles já falaram, já fizeram sátiras antes, em relação ao Espiritismo, ao Candomblé, ao Islamismo. Por que só agora? Porque essa claramente não só atingiu cristãos, como eu disse, outros segmentos religiosos, outras religiões, elas também se sentiram ofendidas. Eu acompanhei algum desses programas do Porta dos Fundos e realmente encontrei contra muçulmanos, contra filhos de santo. Tenho que confessar, achei muito engraçado aquele que trago a pessoa em tantos dias. Achei hilário, não me ofendeu, mas achei hilário. Mas nesse especificamente há um claro excesso. Um excesso que não foi cometido, talvez para os ingleses, durante o Monty Python, a vida de Brian. Os ingleses talvez não se incomodaram, mas também cabe ressaltar que durante a obra Alto da Compadecida, do nosso grande Ariano Soassuna, também não houve ofensa. E a gente percebe nessa obra um Jesus Cristo negro, pobre, uma Maria idosa, certo? Dois religiosos metidos com negócios escusos, um casal de adultos. Então, aqueles elementos ali, aquela retratação, um Lúcifer completamente caricato, de vermelho, interpretado pelo grande Ney da Torraca. Então, daquela maneira ali, foi aquilo ali uma sátira. Aquilo ali é uma sátira. Não houve ofensa em momento algum. A gente percebe que cristãos, eles prestigiaram a obra de Ariano Soassuna. E não foi porque foi Ariano Soassuna a desenvolver aquela obra que serviu de adaptação para o cinema. Não. É porque daquela maneira a gente está falando de verdadeiramente arte. Não houve ofensa a ninguém. Professor Artigas, em nome da liberdade de expressão, vale tudo? Vale quase tudo. Vale Porta dos Fundos? Oi? Vale Porta dos Fundos? Vale. Na minha opinião, vale. Independente da qualidade expressa pelo programa, pelo grupo. O senhor achou engraçado? Eu achei pouco engraçado. Achei infantil demais. Eu, particularmente, não gostei. Eu acho que poderia ser empreendido uma crítica satírica de outra maneira, de uma maneira mais inteligente. Mas essa é uma opinião particular minha. Eu acho que é pouco relevante para o debate que suscita a polêmica. Porque o debate que essa polêmica suscita, ele envolve muitas outras questões. Por exemplo, a questão da liberdade religiosa. Até que ponto um programa de ordem satírica, que é claramente um programa de ficção, que empreende uma série de críticas através da sátira e, algumas vezes, do sarcasmo, até que ponto a gente pode avaliar o que é crítica e o que é agressão e o que é negação de direito ou negação de liberdade. Não me parece que a expressão, a livre expressão, altere as liberdades e os direitos de fé. Certamente, não é porque um programa foi publicado na televisão que isso vai negar o direito do exercício da fé de cada um. Portanto, não há uma negação da liberdade do exercício religioso. Tampouco há uma negação da liberdade do exercício coletivo das ações religiosas e dos cultos. O que há, me parece, é uma crítica muito frontal a alguns valores professados por um conjunto de igrejas e de setores conservadores dessas igrejas, que se apresentam na mesma linguagem que a linguagem religiosa, de forma satírica. Exemplifico, a questão da homossexualidade, que ainda é um tabu para setores de diversas igrejas e que demonstram uma tonalidade de intolerância das próprias instituições eclesiásticas. Por exemplo, a questão do formato das famílias, se a família é apenas pai, mãe, filhos, ou se pode ser pensada em outros formatos institucionais. É um debate que está muito presente no momento atual. A constituição, a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, a Amoris Laetitia, trata desses assuntos e gerou polêmica tamanha tanto quanto a do Porta dos Fundos, exatamente porque levanta a questão da homossexualidade, levanta a questão dos novos formatos de família e os setores mais conservadores da igreja procuram rechaçar essas perspectivas contemporâneas de reinterpretação das formas sociais de organização. Então, nesse aspecto, me parece que o Porta dos Fundos, feliz ou infeliz na sua sátira, ele exercita o livre direito da crítica e não impede o exercício livre da fé por aqueles que a professam, tampouco da organização das atividades religiosas, litúrgicas e eclesiásticas. Nesse aspecto, prevalece o direito à livre expressão. Muito obrigada, professor Artigas, doutor Franklin, pela presença de vocês aqui no Tambaú Debate. Obrigado, Cláudia, Frank e a todos os telespectadores. Obrigado e boa noite. Bom, o Tambaú Debate de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontramos sempre no sábado, às 7h20, aqui na TV Tambaú.